Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Estamos aqui em Praia Seca, em mais um vlog aqui do canal. Hoje é a nona exposição, que é a exposição manual de veículos antigos que acontecem aqui em Praia Seca. Todo ano, nesse período, temos uma exposição de carros antigos. É muito interessante, vale a pena conferir. Música Amém. 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 Amém.